Oi gente, tudo bom? Aqui é a Dilane do canal Minha Mãe Costura. Vim trazer a você hoje uma modelagem masculina de blusa de frio que a gente tá fazendo esses tempos todos pras meninas, pra mim, tem que fazer o maridão, né? Eu tava doente, agora eu melhorei, a voz ainda tá meio assim estranha, mas já tá ficando top e pra começar, depois desse mal estar que eu tive, vou começar fazendo com o marido aqui, que ele merece também, né? Amor, você merece. Tá acreditando? Então pra fazer essa blusa de frio, eu precisava das seguintes medidas. Vira de costas, amor. Mesma coisa, aqui ó, tem um osso, que é a divisão do ombro pro braço, a mesma coisa aqui. Então se a gente vai pegar, vai medir essas costas largas que ele tem aqui, ó. Depois que eu medir as costas, eu vou vir aqui pra frente e vou medir o tórax justo. Tórax justo de meninos e homens, só assim. Um braço aqui perto do corpo, outro longe. E eu vou medir o tórax justo dele assim, ó. Esse é o... Vou pegar bem em cima do seu peito. Então esse é o tórax justo do homem. Aí medir aonde que vai querer a gola. Onde você quer o seu decote? Normal. Normal, tá vendo? Normal. Nem sabe onde que é, tudo bom. Aí já medir aqui o decote, aonde que ele quer. E aí, se for mais justo, tem que pensar que ele vai passar pela cabeça. Então a gente tem que dar um recuo aqui no... Aí mede o decote e mede o comprimento da blusa. Se vai dar um recuo, aí você já vai dar uma marcação mais ou menos aqui de quanto? Até no ossinho. Cadê o seu ossinho? O ossinho desapareceu. Mais ou menos quantos centímetros vai ficar aqui, ó. No caso do Fabiano, seis. Aí vem cá. Assim, ó. Vai ficar assim, ó. Deixa, segura a pança. Do ossinho. Passa. Pode fazer assim, ou vou deixar. Isso. Vem aqui e vira. E marca o comprimento da manga. E a mesma coisa com o punho. Vem aqui e marca o punho que você vai querer dessa blusa. Se ela for justa, você usa o tórax justo. Se ela for mais larguinha, você mede nele o quanto de larguinho que ele quer da blusa. E é só isso, gente. Muito simples as medidas. Tomara que você goste, tá? Não, eu vou gostar. E é só isso, gente. Agora vocês vão ficar com a modelagem da blusa. E até quarta-feira com o vídeo da costura. Beijos e até o próximo... Vídeo. Novo de zoio. Vídeo. Isso aí. Tchau, gente. Tchau. Pra fazer essa blusa, a gente vai trabalhar como a gente faz a camisa social com a caída do ombro pra frente, tá? Então, a gente vai armar a camisa normal. Fazer as modificações. É só que é bem simples. Então, vamos lá. Vou precisar aqui na metade das costas. No caso do Fabiano, a gente vai colocar a metade de 45 aqui, que é 22,5. Pra ficar bem confortável. Marca aqui 22,5. E faz a nossa reta aqui bonitinho. Homem, tá, gente? É 4 centímetros que desce. Não é 5. Então, aqui. 22,5 mais 4. 26,5. Então, a gente vai marcar 26,5 aqui. 26,5 aqui. E faz a linha do busto. Agora a gente vai trabalhar aqui em cima primeiro. Agora a gente trabalhando aqui em cima, a gente vai fazer o quê? Descer 4 centímetros aqui. A caída da frente é 4. E a gente vai fazer o quê? 22,5 dividido por 3. Dá mais ou menos 7 alguma coisa. Eu vou colocar só 7 aqui. 7 aqui. Pra gente começar a fazer... A parte da camisa. E puxa aqui o ombro. Mede. Daqui até aqui a metade. E a gente acha... Ela aqui, ó. 22,5 a metade. Dá 11, alguma coisa. Antes de 11,5. Marco a metade aqui. Entra 1,5 normal. Marco aqui a quarta parte do busto. O busto de... Busto não. Tórax do Fabiano. É 110. Dá 27,5. Só que ele falou que quer um pouquinho mais largo. Então eu vou aumentar 1,5 centímetro. E vou colocar aqui 29. Pra ficar mais confortável a blusa. Porque ele não quer justinho igual tá na foto, não. E a gente vem e faz aqui, ó. O contorno bonitinho. Arruma a régua. E faz aqui o contorno. Pronto. A gente já tem a cava. Agora a gente vai trabalhar aqui os decotes que a gente quer. Então aqui o decote é a altura. O Fabiano vai querer 13 centímetros. Também ele vai subir porque vai ter aqui um... Uma ribana. Então vai ficar bem perto da onde que ele quer. Ele não quer nada agarrado no pescoço. E vou entrar aqui, ó. Uns 3 centímetros. Que é o suficiente. Pro decote aqui, tá? E a gente vem e refaz aqui. Já tem uma parte daqui. Agora descendo. O comprimento da blusa é 65. Então a gente vai marcar desde aqui. A gente vai marcar desde aqui até aqui embaixo 65. Então pronto. Já marquei o comprimento. 65. Porque aqui como ela não vai ter... Não é cinturada. Ela é o mesmo tamanho. Em cima e embaixo. Marca os 29 aqui, ó. Então prontinho. A blusa em si ela tá pronta. Por que a gente vai trabalhar aqui em cima? Porque ela vai ter o ombro projetado pra frente. Então eu vou entrar 3 centímetros aqui. E vou tirar esses 3 centímetros daqui, ó. Então esses 3 centímetros daqui, ó. Eu vou tirar ele daqui. E vou tirar esse aqui. Então essa aqui é a... A blusa... É frente. Aqui é a dobra do tecido. E aqui... O fio do tecido. Então a gente já tem a frente. Agora a gente vai pras costas. O que que acontece com as costas? Vou colocar os 22,5 normal aqui. Faço como sempre a linha. Só que nessa linha... Por que que eu aumentei assim? Porque eu tenho que colocar aqueles 3 que eu tirei lá. Mais os 4 que é o normal da cava. Então 22,5, ó. 22,5. Mais os 4 normal. Mais os 3 que eu tirei lá. Dá 5. Aqui 7, 8, 9. Então dá 29,5. Então vou marcar aqui 29,5. Por que? Vamos lembrar, olha. Eu retirei esses 3 centímetros aqui. Esses 3 centímetros vai lá pras costas. Pra que o ombro ele fique pra frente. Então esses 3 eu tenho que compensar colocando lá nas costas. Então 29,5 aqui. E além de... Claro. Os 4 centímetros que é o normal pra modelagem masculina. Já marco os 29 aqui. Marco o comprimento. Depois a gente faz aqui a parte de cima. Marco o comprimento. O comprimento é a mesma coisa. Se eu tive que aumentar 3 aqui, eu tenho que aumentar 3 no comprimento. Porque vai compensar. Eu arranquei 3 centímetros da frente. Então aqui é 65. Eu tenho que colocar mais 3 que vira 68. Pro comprimento da frente e das costas bater. Se não, não bate não. Então 68 e 68. Isso tudo porque eu tive que tirar 3 centímetros lá na frente. Se eu não tirasse os 3 centímetros na frente, não tinha necessidade. E colocar os 29 aqui, ó. Pronto. Acabei. Quase lá, né? O que eu vou fazer aqui? Nas costas a caída já é diferente. Nas costas a caída é 3. Aqui, ó. Eu vou entrar o 7 normal que tinha. E na modelagem normal eu entro 2. Então ele seria assim. Aí eu vou e faço o meu ombro lindo. Só que acontece o quê? Que lá na frente eu tirei 3 centímetros. É o que eu tenho que fazer aqui, ó. Vou tirar 3 centímetros. Pra ficar igual a entrada. E vou descer mais os 3 centímetros. Pra eu poder deixar ele mais aberto. E a cabeça conseguir passar. Então eu venho aqui, ó. Então essa parte aqui eu descarto. E vou fazer a minha cava aqui, ó. A cava é normal. Ela vai descer certinha aqui. E contornar, ó. Prontinho. E eu já tenho as minhas costas. Então aqui é a blusa. As costas. E na dobra do tecido. Não esquecer, ó. Do fio do tecido. E aqui já tá pronto as costas. Agora a gente vai pra manga. Agora a manga. Pra conseguir colocar as costas aqui. Os 22,5. Coloca os 22,5 aqui. É claro que a gente não pode esquecer o meio. Então aqui, ó. Marquei 22,5. Metade de 22,5 é 11,25. Então é 11 mais um pouquinho aqui. 11 mais um pouquinho. Eu tenho que fazer essa divisão. Fiz essa divisão, tem que marcar o quê? Na modelagem masculina a gente já marca 14. Porque as costas é bem grande. Aí o 14 acaba ficando único. É claro que pode ter seções que vai precisar ter mais que 14, tá? Aí vem 14. Marquei 14? Marco a metade de 14. Marco o 7 aqui, ó. Não a gente esquece do 7, né? Coitado. Ele fica chateado. Marquei o 7. Vou marcar o meio mais um. E a cava é única, masculina, tá? Isso é da modelagem. Marquei o meio mais um. Venho. Posso com a mão. Posso usar minha régua aqui, ó. E fazer o desenho da cabeça bonitinho aqui. Aí ela vem. E desce aqui, ó. Praticamente eu tenho a cabeça. Só dá uma ajeitadinha aqui. Vai ficar bonitinho. Agora a gente vai colocar o quê? O comprimento dessa manga e o punho. O comprimento da manga é 65. Se eu for colocar a punha, eu coloco menos, tá? Mas eu vou colocar 65 aqui, porque você já viu. Depois resolve não ter punho. Tá no comprimento certo. 65. Aqui, ó. 65 marcado. O punho é 26. A gente usa metade. A gente vai pegar e colocar. 13 aqui, ó. E junto lá em cima. Depois que eu marquei o comprimento do meu punho, eu vou juntar ele aqui, ó. Como ele tem um braço maior que o meu, fica mais difícil pra usar com uma régua de 50. Mas é isso aqui, ó. Não esquece, aqui só tem um. Não tem frente e costas, apesar de as cavas serem diferentes. A gente corta. E faz a verificação mesmo assim. Não quer dizer que a gente colocou na fórmula. A gente não vai testar. Aí eu venho aqui com as costas e com a frente. E a gente vai testar. Já que ela é cava única, eu venho aqui. Tá vendo, ó. Cava única. Eu vim. Ainda faltou esse pedaço. É o que eu vou aumentar no molde depois. Por isso que a gente tem que fazer a verificação. A mesma coisa aqui, ó. Faz a verificação. Olha, você vê. Aqui já deu praticamente certinho. Então, só um lado que eu tenho que aumentar. Então, sabendo disso, eu escrevo o lado que eu tenho que aumentar e quanto que eu tenho que aumentar. Sabendo que um lado tá certinho e o outro que tá faltando, é o de menos. A gente pode consertar aqui o molde, tá? Do mesmo jeito que a gente pode tirar, a gente pode colocar mais. A gente corta aqui o molde. Aí a gente corta a parte que não precisa dele. Igual eu falei com vocês, eu tirei esses três centímetros. Eu venho e corto ele aqui. Corto tudo bem bonitinho. Pra gente poder já ir costurar, ó. Então, já tem a frente cortada e agora as costas. Não, tá? E aí Porém. E pra qualquer pessoa que tenha dúvida na hora que a gente corta os 3 centímetros e bate, olha pra vocês verem, ó, aqui tem os 3 centímetros, eu entrei aqui, olha, quando você vai fazer a comparação, deixa eu colocar uma folha branca pra vocês enxergarem, aqui, ó, na hora de você fazer a comparação desse ombro, com esse ombro ele bate, tá vendo? Sem problema nenhum, fica certinho, então é só isso, tá? Tá muito simples, espero que tenham gostado, muito obrigada pela preocupação, eu tava sem voz e doente, muito obrigada mesmo, aqui tá fazendo muito frio, então vocês imaginam como é que é ficar gripada no frio danado. Fiquem com Deus, muito obrigada por tudo e até o próximo vídeo de quarta-feira, gente, tchau! Tchau! Tchau!